Olha aí o WhatsApp na tela pra você já mandar o seu alô aqui pro Douglas e você pode comprar o seu carro sem sair aí da sua casa. Olha só que bacana. Ele leva o carro pra você experimentar, totalmente higienizado e você aproveita a oferta da Cical como esse aqui, ó. É isso aí, Prisma Joy 2017 de R$ 38,900 por apenas R$ 36,900. E aqui na Cical Campus Elisius tem pra você também carro com parcelinha, dá uma olhada. É isso aí, Kwid 2019 completo com pequena entrada e parcelas apenas de R$ 599. E esse aqui tem porta-malas de respeito, é um Cobalt. Cobalt LTZ 2014 completão de R$ 34,900 por apenas R$ 32,900. Vem correndo pra Cical Alagoas 65 e também o WhatsApp tá na tela. Bom negócio é onde? Na Cical Campus Elisius. Corre!